Ok, bolicha. Conte-me a história, como é que surgiu a ideia de fazer o Porto Caco. E porquê o Bolo do Caco? Porquê o Bolo do Caco e aqui no Porto? Achei uma ideia interessante. A nível de diferenciação, a nível da qualidade da carne, o que é que vocês podem oferecer de diferenciação para o resto dos restaurantes do Porto? Onde é que vão buscar a carne? Aroca. Explique-me assim muito sucintamente o vosso menu. Eu sei que vocês estão a preparar uma francesinha. É surpresa? O que é que me pode mais contar do espaço? Ou aqui da zona? Então façam um convite. Façam um convite para as pessoas virem cá visitá-lo. Sim, sim, sim. Diga só, venham cá visitar, serão bem servidos. Vá lá, vá lá. Só mais uma vez, vá lá. Chega-se mais para trás, mais para trás, mais para trás. Ok.